Tudo bem pra você Precisa perder Eu só quero falhar Que essa noite eu sonhei Que estava ao teu lado Mas quando eu acordei não te encontrei Fiquei a todo lado Confesso que nem mesmo acreditei Que te amasse tanto assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Se eu pudesse escolher Voltaria atrás pra tentar reverter Toda dor que causei O insano isso não se faz Mas olha nos meus olhos, tenta ver O que eu sinto por você É verdadeiro demais Tudo bem pra você Essa noite eu te ver E quem sabe jantar Revira o passado Não precisa atender Eu só quero falar Que essa noite eu sonhei Que estava ao seu lado Mas quando eu acordei não te encontrei Fiquei a todo lado Confesso que nem mesmo acreditei Que te amasse tanto assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Se eu pudesse escolher Voltaria atrás pra tentar reverter Toda dor que causei Fui insana e isso não se faz Olha nos meus olhos, tenta ver Que o que eu sinto por você É verdadeiro demais É verdadeiro demais